Música Música Na garganta da noite Sem lua, sem vento Sem era, nem beira Pela rua, lua, passos lento Escutando o moroso O próprio eco gostoso Dos dez pelas causadas Sem depressa, junto com As pedras de chegar Música Música Só algumas estrelas Um tempinho de estrelas Me iluminam tímidas Só me encerram E tentar Chegar aonde Pra ver se não tem de onde sair Ninguém, 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 este mundo E nada pra conseguir Se soube a tapa que veste O preto quase que despre O branco pulo não Nos seus braços Lourenos, jazem quase serenas Cantuagens perdidas Voltas definidas Voices vidas de vida Amém Meu Deus Amém 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 Ou Música Na garganta da noite, sem lua, sem vento Sem errar em beira, pela rua, nua, passos lentos Escutando o moroço, o próprio eco costoso Luz das telas, as altas, sem depressa, tudo como a terra de chegar Sol, brancas, estrelas, um tempinho de estrelas Ilumina, timida, seu mistério muda Chegar aonde tem que ser, se não tem de onde está Quem me quer, o clima da própria sublima Se souber a capa que desce, o preto faz e que desce O branco puro dá O clima, nos seus braços morena, no jardim, quase serena Tatuagens, resigas, mudas, resumidas Mais vestidas, humidas O clima, nos seus braços morena, no jardim, quase serena O clima, nos seus braços morena, no jardim, quase serena O clima, nos seus braços morena, no jardim, quase serena